Olá, o meu nome é Fernanda Scherfan, eu sou psicóloga clínica e gestalt-terapeuta. Então, aonde procurar ajuda? Para trabalhar com suicídio, você precisa procurar os profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras. Na rede particular, nós temos, mas também temos na rede pública. E isso é importante saber. Através do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, você pode ir até lá solicitando um acolhimento. Eles fazem esse acolhimento e lhe encaminham para serviços de saúde do município. A gente tem também os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, onde trabalha-se com saúde mental de forma multiprofissional. Então, você tem um acompanhamento de vários profissionais para encaminhar esse atendimento. E, se não for uma situação clínica, ambulatorial, se for uma situação de muita desorganização psíquica ou a pessoa está em crise, você pode se direcionar também para o Hospital das Clínicas, para a emergência do Hospital das Clínicas, que eles fazem também esse atendimento em situações de emergência. Acho interessante a gente ressaltar também que hoje a gente tem clínicas populares que oferecem esse serviço, que mesmo sendo particular, oferecem com um custo bem mais baixo que o mercado. E, também, as universidades que têm cursos de psicologia, em determinadas épocas do ano, abrem para atendimentos sociais. Então, também, é um outro local onde você pode estar se informando para poder fazer terapia, né? Acompanhamento com o psicólogo. É muito importante que você busque a ajuda e o auxílio de profissionais da área. Por quê? É fundamental para um tratamento e acompanhamento de suicídio que a equipe multiprofissional trabalhe com a rede de apoio do paciente, seus familiares e amigos estejam presentes no processo, Mas, só os familiares e os amigos não é capaz de tirar a pessoa do quadro. Até porque ela está em sofrimento e, às vezes, o fator que causa esse sofrimento está, por muitas vezes, presente em contextos pessoais. Então, ela não pode falar para essas pessoas como ela se sente de uma forma totalmente inteira, né? E os profissionais têm a expertise e o estudo adequado para conduzir da melhor forma esse atendimento. E, muitas das vezes, é necessário introdução de medicamento que o psiquiatra irá avaliar, diagnosticar e prescrever. Até mesmo para que possa ser identificado se existe também algum transtorno de saúde mental presente ali no paciente, né? Então, esse acompanhamento é fundamental para que a pessoa consiga se reorganizar e sair desse quadro. Bom, esse é um tema muito discutido, de muita relevância. Cada vez mais importante que a gente debata e fale sobre isso, para que a gente consiga tirar a palavra suicídio daquele lugar de tabu e de distanciamento. Dessa forma, a gente pode contribuir para que as pessoas se aproximem, conheçam e, quem sabe, ajudar muitas pessoas em momentos cruciais para que a gente consiga evitar que algo aconteça. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando com a gente nas redes sociais e se inscrevam aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho